E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Andrei aqui, quanto tempo, minha gente, quanto tempo? Como é que vocês estão? Estão tudo? Como é que está essa força aí? Tudo tranquilo? E hoje é mais um vídeo de vlog, aquele bate-papo descontraído. Tem que ir ao mercado fazer umas compras e então aproveitar o caminho aqui, porque tem um quilômetro até o mercado, mochilinha nas costas, que eu odeio usar a sacola. E vou lá, vou bater esse papo com vocês até chegar lá. E já vão acompanhar minhas comprinhas agora para o mês, mês não, semana, mês, sei lá, o quanto durar. E como é de prática, já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito aí. E vem comigo. Se é essas outras redes sociais, Instagram, Instagram eu estou muito ativo lá, por sinal. Me acompanhem lá também. Ah, deixa eu passar para vocês mais ou menos a situação desse mês. Deixa eu passar mais ou menos para vocês a situação que aconteceu nesse mês. De como está a vida por aqui. Estamos a levar uma vida praticamente normal. E praticamente tudo já reabriu. Inclusive discotecas já reabriram. A vida noturna do Porto. Estou a trabalhar full time já. Antes era meio parcial. Eu não sei se eu cheguei no último vídeo a falar isso já. Eu já estava trabalhando. Estou aqui na estação da Senhora da Hora. Eu moro bem pertinho dela. Inclusive eu estou indo no continente do North Shopping. Quem por daqui pode me encontrar por lá. E... Como é que eu estou falando? Ah, para trabalhar full time. E, cara, está bem tranquilo assim. Se não me engano o Porto já não registra morte por Covid há dois dias. E estamos não saindo muito bem. Como já era desde o início. E essa aqui é a estação da Senhora da Hora. Para quem não conhece. Ou quem já conhece também. Eu moro a três quadras para trás. Tem o parque aqui que faz parte da estação. Tem ali a caixa d'água da Senhora da Hora. E para mim está sendo muito bom morar aqui. Porque eu estou muito bem localizado. Estou um pouco mais longe do trabalho. Mas como eu estou morando com o Felipe. Nós vamos e voltamos do trabalho sempre juntos. Tirando os dias que ele está de folga. Que daí eu tenho que ir de metro. Voltar de metro. Mas é tranquilo. Como vocês podem ver. Eu moro do lado da estação. E eu moro mais perto da estação Vasco da Gama. Na verdade eu moro perto de três estações. Senhora da Hora, Vasco da Gama e Fonte do Cuco. Então se eu quiser ir para o aeroporto. Campanhã. Trabalho. Qualquer lugar. Eu estou muito bem localizado. E não demoro quase nada. Estou com uma listinha de compras aqui. Para o mercado. Coisinhas básicas. Desodorante, shampoo, condicionador. Gel de banho. Lavar sabão para roupa. Amaciante. Acho que não ia morrer atropelado. Ah, velhote. E provavelmente vai ser mais só isso. Olha meus iogurtinhos. Não sei se dá para notar. Mas eu estou um pouco mais magro. Estou meio que atleta. Mas logo, logo se não saber. Porque eu não estou sozinho. Tenho uma parceria aí. Estou muito feliz. Primeira parceria do canal. E acho que vai ser o próximo vídeo já. E agora a gente fala no mercado lá. Que eu vou mostrar para vocês o que eu vou comprar. E como eu falei antes. A única exigência agora sempre é a máscara, né? Então está na hora de pôr a minha. Já estamos no mercado aqui. Jogo rápido. Não posso me demorar muito. Porque tem compromissos agora à tarde. Entretanto eu não sei o que eu tenho que pegar primeiro. E é isso. Vamos usar o caixa agora e ver quanto é que deu. Lembrando que eu tenho o cartão Continente. E hoje eu tenho um cupom. Que a cada 20 euros gastos eu vou ganhar 5 de bom. Pronto. Compras feitas. Tudo pago. Com desconto. Grande desconto. E nos vemos em casa que eu mostro para vocês a fatura. Sim, em casa minha gente. Já até com o meu shake batidinho aqui. Ah, que delícia cara. E eu cheguei e eu esqueci que eu tinha que gravar. E eu guardei todos os itens já. Mas eu vou mostrar a nota para vocês. De quanto deu essa comprinha básica. Está aqui. Como vocês podem ver. Eu comprei no Continente. No North Shopping. Aí tem aqui gel de banho. Toaleta. Desodorante. O que é isso? Ah, o Glade eletrônico para cheiro. Detergente, amaciante. Os iogurtezinhos. O sorvete. Iogurte, 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 iogurte. Condicionador, shampoo. Capsa de café. E o leite de amêndoa. Total seria 38 com... Quer dizer, o total foi 38 com 7, né? Eu já tive um desconto direto de 27 euros. Só de produtos em promoção. E gente, vale muito a pena. Eu só compro quando tem promoção. Dificilmente eu compro produto com preço cheio. E sempre uma vez na semana algum desses produtos vai estar em promoção e é bom acompanhar. Entretanto, como eu fiz o uso do cartão Continente e de um cupom, eu ganhei 5 euros numa próxima compra. Então a próxima compra que eu fizer eu vou ter um desconto de 5 euros que já está no meu crédito. Quer dizer, vai estar amanhã no meu crédito. E é mais ou menos assim que funcionam os mercados aqui. E a maioria deles tem muitos... Muitos bônus, muitos benefícios para quem adere ao cartão. Obrigado, pessoal. Estamos de volta. Agradeço novamente. Meu muito obrigado. Ah, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Deixa o like. Nos vemos na próxima. Meu muito obrigado. Adeus. E aí